É que eu vou dar certo da fazenda, minha comade! Desce minha comade, desce minha comadezinha! Ei, meu comade, como é que está, rapaz? Epa, meu amigo Kleb, da minha consideração! Epa, minha comade! E aí, como é que está, meu amigo? Tudo bom? Beleza, rapaz! Beleza, cura! Oi, minha comade! O dono do cavalo é esse aqui! Cavalo de primeira linha, minha comade! E eu já vi, meu amigo Kleb, ó! Do jeito de um vaqueirozão aqui, ó! Ó a botina assurando aqui, ó! Mas pronto, está ali o cavalo! Está ali? Tá! Bora lá, bora, bora! Pois é, que parede novo o cavalo! Rapaz, eu estou gostando desse cavalo, rapaz! Olha! Olha! Que coisa linda, minha comade do céu! Vem aqui, minha comade! Vem aqui, vem aqui! Minha comade do céu! Que cavalo lindo, minha comade! Meu compadre, tirei esse óculos bem aí, que você não está enxergando muito bem, não! Não, você não está vendo que ele está cheio de cabelo branco! E doce, meu compadre! Fala aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Está cheio de meu amigo Kleb! Estou vendo uns cabelinhos brancos mesmo agora! É assim mesmo, você! A raça dele, né? O pai dele era branco aí! Puxou muito com o pai dele também, né? Foi! Que isso, tem a ver aqui, hein? Rapaz! Vê, meu compadre! O que, meu compadre? O que, meu compadre? Se você fechar o negócio bem, pode comprar uma chapa para ele! Como assim, minha comade? Como assim? Tem dente não, caiu tudo! Conversa, minha comade! Tem dente não, meu compadre! Tem sim, minha comade! Tem sim, eu ri bem aí! Tem bem uns três! Tem uns três! Pois é, meu amigo Kleb! Rapaz, quanto é o cavalinho? Quanto é o cavalinho? Cinco mil! Cinco mil! Cinco mil! Menino, você não vê não! Meu compadre, ele está caçando em um lugar para enterrar ele, meu compadre! Cinco mil, cavalo! Cinco mil! Já ganhou uma vaquejada, já! Conversa, meu amigo Kleb! Conversa! O binário foi para deixar ele ganhar? Não, é porque ele é bom mesmo! Rapaz! Quantas vaquejadas? Pai, meu compadre! Perdi a sombra dos troféus já! O idoso desse daqui, ele não tem coragem nem de caminhar! Meu compadre, se aquieta para que... Ah, compadre! Tanto de cabelo branco bem aqui, ó! Você não vê ele falando não? Que é o pai dele que era branco? Hã, hã! Está com inveja, porque eu vou comprar um cavalo! Topo de linha! Hum, hum! Meu amigo, se você quiser três mil, hein? Vamos ali, contar o dinheiro! Três mil! Não, vende não! Cinco mil! Cinco mil! Cinco mil! Meu compadre, você tem juízo! Tem! Você está caçando um lixo para jogar seu dinheiro, né? Minha comadre, para! Minha comadre, para de atrapalhar as coisas! Meu compadre pede para ver os outros cavalos, rapaz! Para você... Rapaz! Na hora que chega... Ah, vai negociando! Meu compadre! Vem aqui, vem aqui! Ele caçou o mais velho para vender, para se livrar! Meu compadre! Eu não sei que negócio faz negócio, não! Meu compadre, toma a frente para mim aí! Vai lá, vai lá ver se você faz esse negócio! E aí, comeu esse negócio mesmo de cinco mil! Cinco mil! Menos disso não sai, não! Rapaz, disso aí faz vergonha você dizer que um cavalo desse é cinco mil! Esse já tirei muito prêmio dele, já! Ah, rapaz! Conta a história para outro! Ele nem soma dos troféus que tem na estante dele! Mil reais não leva, não? Não, não! Cinco mil! Bora, compadre! Lá na frente de outra fazenda do amigo meu, compadre! Eu gostei! Foi dez, meu compadre! Negócio é esse aí, vai! Caça um jeito! Hum, hum! Compadre, esse doze não aguenta você, compadre! Aguenta sim, aguenta sim! A multa tem muito! Aguenta sim! Minha comadre do céu! Dá licença aí, meu compadre! Dá licença! Ah, volta nele aqui! Tomara que ele derruba, tem muito! Minha comadre, o bicho está acuando, minha comadre! Tomara que ele derruba para você parar, você teimoso! Ei, compadre! Fala que não gostou, que eu vou fechar negócio mais dele! Fala que não gostou? Não gostou de jeito nenhum! Mas eu gostei, minha comadre! Mas fala que não gostou, compadre! Ah, tá, 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 tá! Epa! Pois é, meu amigo clube! Espera aí, para aí, para aí! E aí, compadre? Sabe marchar o cavalo? Gostei muito não, minha comadre! Está aí! Gostei muito não! Meu amigo clube, se você fechar... Tira aí mais um pouco! Rapaz, pensa que a rola é muito boa, hein! O valor dele é esse mesmo! Pô, olha! No dinheiro! Três e quinhentos! No dinheiro! Está aqui quanto? Ó! Três e quinhentos! Está ouvindo? Eu não gostei muito não, minha comadre! Não gostei muito não! Olha, ele me gostou! Rapaz, não perde essa chance! Eu acho que eu não vou deixar passar não! Está feita! Ó, compadre! Uhul! Valeu, meu amigo clube! Valeu! Valeu! Tchau! Valeu! Oi! Você vai me dar quinhentos! Como assim, meu amigo? Ô, gente! Tirou mil e quinhentos, meu filho! Vai me dar mil e quinhentos! Depois nós conversamos sobre isso aí! É coisa depois! Depois! Valeu! Muito obrigado, meu amigo clube! Viu? Bora! Valeu! Foi um prazer! Bora para ali! Bora para ali! Você vai acertar! Bora ali! Bora! Bora! Pois é, amor! Eu vou lhe pagar nestantinho ali! Deixa eu lhe falar a coisa! O que? Você vinha fazer negócio com o Brasil! Não traga a mulher não, moço! Só para bagunçar as coisas, moço! Rapaz! Ela quer vir ao jeito de eu trazer assim, você! Eu ia vender o carro para os cinco mil! E a mulher vai e chora! Aí... E eu ia dar os cinco mil! Bem, o negócio é que é najeito! Não traga mais não, viu? Não! Pode deixar com nós! Deixa com nós! Ei, compadre! Vem aqui! Corre aí, compadre! O que foi, minha comadrezinha? O que foi, minha comadrezinha? Agora você comprou um cavalo de vergonha, compadre! Como assim, minha comadre? É bom, compadre! O cavalo é bom! Daqui é semi novo! Eu disse que ele é velho! Hã? Cumpadre, você tem que aprender a fazer negócio! Chega se agradando, meu compadre! É mesmo, minha comadre! Mesmo que se agradar, tem que botar defeito! Que é para ir lá abaixar o preço! Ah! Entendi, minha comadre! Toda vez que eu vou fazer um negócio, eu vou lhe trazer! Eu vou levar você! Desce, meu compadre, meu cavalo! Desce, desce, minha comadre! Desce! Não! Para andar aqui tem que pagar! Pô, gente! Eu fiz negócio e não fiz! Hum, hum!